Olá, tudo bem? Me chamo Gracilene e eu resolvi fazer esse vídeo para falar sobre a minha experiência com a progressiva de chuveiro, que está fazendo o maior sucesso aqui no Brasil, sendo aí a queridinha das vlogueiras, que é o Hidraleso. Então fica comigo até o final desse vídeo, que eu também vou estar te passando muitas informações sobre ela, que eu obtive por já ter pesquisado bastante e também por fazer o uso dela. Se você quiser também saber mais, eu vou deixar o link do site oficial aqui abaixo na descrição do vídeo. Bom, gente, eu sempre fiz uso de progressiva no meu cabelo, mas eu sempre ficava insatisfeita porque dias depois do procedimento químico, eu percebia que o meu cabelo ficava ressecado, com bastante ponta dupla, frizz e para piorar, no último procedimento que eu fiz o meu cabelo sofreu um corte químico. Eu fiquei bastante chateada com o estado do meu cabelo. Foi quando eu ouvi falar sobre as progressivas de chuveiro. Eu não entendia muito bem a finalidade, mas eu resolvi pesquisar bastante na internet e eu cheguei no Hidraleso, que é uma progressiva feita de ingredientes 100% naturais e ela tem um composto hidrolisado que age no interior da fibra capilar, hidratando os fios, realinhando e assim, o Hidraleso ele sela as cutículas, reduz o volume, acaba com o frizz do cabelo e todos esses benefícios sem causar nenhum tipo de efeito colateral, como por exemplo, ardência, coceira, irritação, caspa, nada disso, tá? O Hidraleso é um produto que foi aprovado pela Anvisa, não tem formol na fórmula e qualquer pessoa pode fazer uso dele. Inclusive, mulheres que já fizeram uso de outras químicas no cabelo, como luzes, selagem, outros tipos de progressiva, ENE, podem fazer uso dessa progressiva de chuveiro, tá certo? Já na primeira aplicação, gente, eu vi uma diferença enorme no meu cabelo. Eu senti que ficou muito mais hidratado, muito mais bonito. A raiz do meu cabelo que estava bastante alta, porque eu passei um período sem fazer uso de química, né? Devido ao que aconteceu. Eu percebi que a raiz do meu cabelo com hidraleso ficou baixinho. E assim, quanto tempo deixar o hidraleso nos cabelos? Isso aí vai depender da sua fibra capilar. Ao adquirir o hidraleso, você também recebe o manual, é onde vem todas as informações. É só você seguir corretamente, é super prático. E a forma de aplicação é a seguinte, tá? Você vai passar o shampoo normalmente, depois você vai enxaguar. Em seguida, vai dividir o cabelo em pequenas mechas e você vai aplicar o hidraleso. Ele tem um cheiro bem agradável, não irrita, tá? Não se preocupe com isso. Após aplicar, você vai esperar o tempo adequado e vai tirar o excesso do produto. E meninas, eu achei assim que ficou muito bonito o meu cabelo, super alinhado, sem frizz. Eu super gostei dessa progressiva de chuveiro. Eu recomendo que vocês comprem mais de duas ampolas, tá? Porque depois que vocês usarem primeiro, vocês vão amar tanto o resultado que não vão resistir em comprar de novo. E também porque ao comprar também mais de uma, você ganha um excelente desconto. Gente, o hidraleso deixou os meus cabelos com um aspecto muito mais saudável. As minhas amigas amaram tanto o resultado que adquiriram também. E ao efetuar a compra, o hidraleso chegou aí em torno de 10 dias aqui na minha residência. Então aí no site você poderá ver o período de entrega certinho pra sua região, tá certo? Mas meninas, é sério. Se você tá satisfeita com o seu cabelo, se você sofre com frizz, se o seu cabelo tá na UTI, tá querendo dar um up, né? Você tá querendo dar um up no seu cabelo, o hidraleso é ideal pra você e eu tenho certeza que você não irá se arrepender. E sim, o hidraleso funciona e alisa mesmo. E pessoal, eu não poderia terminar esse vídeo sem passar um alerta muito importante. Muitas pessoas estão caindo em golpes aqui na internet porque acabam comprando o hidraleso em sites, por exemplo, como LX, Mercado Livre, grupos de WhatsApp. E gente, o hidraleso só é vendido no site oficial. Ao comprar em outros sites, você pode estar jogando seu dinheiro no lixo porque, né, provavelmente você vai estar adquirindo um produto falsificado e isso pode causar danos à sua saúde. Infelizmente tem muito picareta aqui no Brasil, então é importante ficar alerta com isso, tá? Mas não precisa se preocupar porque pra te ajudar eu vou deixar o link do site oficial do produto original aqui embaixo na descrição do vídeo. Foi nesse site que eu adquiri o meu hidraleso, tá? Daí você garante que sua compra será totalmente segura. Bom, eu espero ter te ajudado. Qualquer dúvida, escreve aqui abaixo nos comentários que eu vou estar te respondendo. Um forte abraço!